Olá pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui com meu pai... Papai! Que que é isso? Papai! Isso é papai! E hoje a gente está aqui porque nós vamos colorir a slime com tinta neon! Neon, 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 neon! Olha que legal! E a gente tem aqui 6 cores para colorir! A laranja... A vermelha... A verde... A amarela... A azul... E a rosa! E como que vai funcionar? A gente vai colorir a slime com essa cinta neon e a gente já está aqui com a base! E a cor que eu acho que vai ficar mais legal é a amarela! Vai ficar parecendo um sol! Bem bonito, brilhando! E eu fiz essa base com cola, espuma de barbear, sem corante porque é uma base né? E a base, para quem não sabe, ela é uma slime branca que você pode partir em vários pedacinhos e fazer outras slimes! Então já deixa o seu like! Like, like, like! Se inscreva aqui! Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações! E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar o link aqui na descrição! Então vamos começar? Vamos lá! Agora vamos partir ela em 6 pedacinhos! Em 7! Vamos deixar branca também? Vamos! Vamos ver o que acontece com a branca! Essa daí é a branca! Tá, eu também vou pegar um pedacinho maior! Porque a quantidade de... Também vou pegar um pedacinho! Eu também quero! Também quero! Já separamos as slimes em pedacinho! Agora nós vamos colorir! Vou tirar aqui que eu acho que vai ficar melhor! Agora embaralha! Não é para enxergar! Pronto filha! Pega! Três cores! Uma! Duas! Três! Para! Pode tirar a venda! Essas são as suas três cores! E essas são as minhas! Eu peguei azul, laranja e vermelho! Eu peguei o rosa! Esse vermelho parece com rosa! O amarelo que ela tanto queria! Mas veio o meu verde! Ah! Eu vou fazer o alface de Marte! Não! Eu vou começar a colorir com a tinta vermelha! Eu vou começar com o alface de Marte! Eu vou começar com a tinta vermelha! Eu vou começar com a tinta vermelha! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto